E na noite de ontem a Eletrobras Acre desligou a rede de energia no bairro da base por conta da cheia do rio Acre e causou revolta entre os moradores. As famílias fizeram um protesto. Elas acreditam que não há necessidade da interrupção do fornecimento de energia nas ruas que não estão alagadas. O protesto também se estendeu até a Floriano Peixoto, que teve um dos trechos bloqueados. O repórter Marcelo Gomes acompanhou essa movimentação. Vamos lá. É isso mesmo, nós estamos aqui na rua Estado do Acre, a principal rua do bairro da base. Ora gente, uma situação realmente muito complicada. Os moradores já se reuniram todos aqui. O que acontece é que foi desligada a eletricidade aqui pela Eletrobras Distribuição Acre. Os moradores estão revoltados porque essa rua Estado do Acre aqui, a água não é suficiente ainda para que seja desligada a energia. E eles vêm tendo aí já prejuízo, pois alimentos já estão aí sendo prejudicados, tendo prejuízo com seus alimentos e outras coisas. É realmente uma situação complicada. Aqui nessa frente aqui, nós temos as imagens aqui que aqui tem água, mas aqui no asfalto aqui ainda não tem. A rua Cruzeiro do Sul, ali na frente também, não tem água suficiente para que seja desligada a eletricidade. Os moradores estão revoltados, afirmam que vão fechar ainda nesta noite a Floriano Peixoto. Vamos conversar com o povo que tem mais informações. Que horas eles chegaram aqui para fazer esse desligamento e prejuízo total, né? Eles chegaram a partir das 5 horas, estavam mexendo lá no poste, não comunicaram ninguém. Aqui no bairro ninguém sabia de nada. Quando foi 9 horas da noite, eles decidiram cortar a luz. Eu fui pessoalmente lá com eles, perguntar se eles iriam religar a luz dessa parte da base que está sem água. Agora me explique, aqui é sempre comum ter esse tipo de alagação grande. Em 2011 teve alagação, eles vieram com a canoa e foram desligando residência por residência. O que é que a gente que tem que está sem água nas casas, o que é que a gente tem de ficar sem luz também? Agora a gente vai ficar sem luz. Se essa alagação permanecer por 10 dias, vai ser 10 dias sem luz e nós não vamos aceitar isso. Se daqui a uma hora não vierem ligar a nossa luz, nós vamos fechar a Floriano Peixoto. Porque quando eles vieram desligar ali, duas outras casas foram desligadas, o bar do Capeba foi desligado e uma outra residência foi desligada. Eles foram lá, pediram e o rapaz foi lá e religou a luz deles. Por que que não vieram religar a nossa aqui também? Na minha casa não tem água e eu estou indo trabalhar todo dia e volto pisando no seco. E vou ficar sem luz porque em 2012 só foi desligado geral aqui a parte de baixo do bairro, quando as casas estavam tudo com água dentro. É uma situação assim que ninguém estava esperando, porque se fosse uma coisa planejada, se eles viessem aqui avisar, certa hora nós tínhamos programado com as crianças, as pessoas doentes, que dependem de medicamentos, que tem que ser guardado dentro da geladeira. E na alagação de 2012, o que aconteceu? Foi a época que todos os moradores da base pagaram a luz mais cara, porque eles tiraram a média. A gente passava aqui quase 40 dias debaixo d'água sem energia. E foi a época que foi paga mais cara a energia aqui na rua Estaduaca, aqui no bairro da base. É isso mesmo, agora nós estamos aqui na Floriano Peixoto, onde viemos constatar a real situação informada ali na rua Estado do Acre, bairro da base. Olha, eles já fecharam a rua neste momento, já está interditada e segundo os moradores, aqui a partir deste momento, enquanto não fosse resolvido o problema lá da eletricidade, eles não irão abrir aqui a rua Floriano Peixoto. E essa rua, ela tem um grande movimento de veículos, apesar de estarmos aí às 10 horas e 40 minutos da noite desta terça-feira. Vamos conversar aqui com o Davidson. Davidson, vocês realmente fecharam, né? E aí, se não for resolver essa situação, vocês, claro, manterão ela fechada. Nós vamos continuar, infelizmente, eu sei que é um transtorno, porque essa rua é uma rua de grande movimento, mas nós não vamos sair daqui enquanto não ligarem a nossa luz. Enquanto não resolverem a nossa situação, nós vamos permanecer aqui, pode vir quem for. Só vamos sair daqui, só vamos liberar a avenida quando for retomada a nossa energia lá. Não há motivo nenhum que justifique essa tomada de atitude. Não há motivo que justifique essa decisão. Não tem água, não estamos alagados, não tem risco para a eletricidade. Por que eu estou sem energia? Por que eu não tenho direito à refrigeração para dormir? Por que a minha comida vai estragar na geladeira? Por que a gente vai ficar nessa situação? Não justifica. Aqui do bairro da base, Marcelo Gomes para o Gazeta Alerta. Argumento forte dos moradores, né? Se estão no seco, se não tem água na rua, por que vão ficar sem energia? Aí com a palavra, a Eletrobras, a Acre, que não costuma dar muito valor à opinião do consumidor, não. A gente já conhece, já sabe como é que é. Essa empresa aí não costuma levar em consideração o que a gente pensa, não. Cobra energia muito cara, oferece um serviço ruim e trata a gente assim, igual esses moradores aí da base. Música